Escuta, Senhor, a voz do povo Teu E dá-nos a Tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu Como outrora nossos pais Conduziste a boa terra Vem, conduz a Tua igreja Que caminha em Ti espera Tua esperança nós vivemos Pois não é uma quimera Escuta, Senhor, a voz do povo Teu E dá-nos a Tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu Se nos falta a Tua luz Na penumbra andaremos Nossas vidas transformadas Por Tua Páscoa nós queremos E a morte, o mal e a dor Para sempre venceremos Para sempre venceremos Escuta, Senhor, a voz do povo Teu E dá-nos a Tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu A verdade que liberta Vem, conduz ao justiceiro O abismo do pecado É o nosso cativeiro Mas em Tua palavra temos O refúgio verdadeiro O refúgio verdadeiro Escuta, Senhor, a voz do povo Teu E dá-nos a Tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu Eis que estamos nestes dias De provar-nos Teu perdão Nossas culpas Tu apagas E nos tiras da prisão Teu amor nós cantaremos Em eterna gratidão Escuta, Senhor, a voz do povo Teu E dá-nos a Tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu